Falta de investimento, evasão escolar, currículo pouco atrativo. As justificativas são muitas para explicar por que a educação no Brasil anda de mal a pior. No mapa estratégico da indústria, a educação é um imperativo para que o nosso país seja protagonista em seu desenvolvimento. Crianças, jovens e adultos com acesso à educação de qualidade hoje serão amanhã trabalhadores qualificados, capazes de propor soluções, de desenvolver melhores produtos e processos e de inovar. E no quesito educação profissional, precisamos alinhar e ampliar a oferta de cursos com as demandas do setor produtivo. Não podemos deixar essas tarefas para depois. Elas são urgentes.